E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos mais uma rodada válida pela Copa da NBA. Algumas equipes garantiram a sua classificação para a próxima fase, outras acabaram confirmando a sua eliminação e, nesse vídeo, eu irei comentar sobre todos os jogos que rolaram ontem e irei trazer todos os destaques da rodada. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória do Phoenix Suns contra o Memphis Grizzlies, mesmo sem o Bradley Bill e sem o Kevin Durant, que ficou de fora do seu primeiro jogo na temporada. É, rapaz, o Durant tinha jogado todas as partidas do Phoenix na temporada, só que ontem ele acabou sentindo ali um desconforto e foi poupado. Mas, mesmo sem os dois, o Phoenix venceu 110 a 89. E o grande nome da vitória foi o Devin Booker. O Devin Booker colocou o time nas costas, meteu 40 pontos e garantiu a décima vitória do Phoenix Suns na temporada. Já o Grizzlies chegou à sua décima segunda derrota. E detalhe, né? Jogando em casa. Então, nem jogando em casa o Memphis consegue vencer, cara. Impressionante a fase que o Memphis Grizzlies vive. E que jogo do Devin Booker, hein? Uma atuação de gala do Devin Booker. 40 pontos com uma eficiência simplesmente fantástica, né? Surreal o nível do Devin Booker nessa temporada. Quem também venceu ontem foi o Toronto Raptors, encarando o Chicago Bulls. O Toronto teve uma atuação muito sólida, né? Um jogo muito forte do Toronto Raptors. O time venceu por 121 a 108. O Toronto encaminhou a sua vitória ali no primeiro quarto. O time colocou uma parcial de 36 a 22. E durante todo o restante do jogo, o Toronto só controlou, né? Cadenciou muito bem o jogo. Não tomou nenhum susto. E garantiu a sua oitava vitória. E com essa vitória, o Toronto deixa de ter campanha negativa. É, rapaz. Agora o Toronto tem oito vitórias e oito derrotas. Já o Chicago Bulls chegou à sua décima segunda derrota na temporada. E com essa derrota, o Bulls está oficialmente eliminado da Copa da NBA. Difícil a vida do Chicago Bulls, né? Destaque do Toronto foi o Oldiano Nobby. Atuação muito forte, né? Muito sólida do Oldie. Ele foi o grande nome do Toronto ontem. Foram 26 pontos, 6 rebotes e 5 bolas de 3. Inclusive, número interessante. Nessa temporada, em todos os jogos onde o Oldiano Nobby passou dos 20 pontos, o Toronto Raptors venceu. Se eu não me engano, ele passou dos 20 pontos quatro vezes nessa temporada. E nas quatro vezes, o Toronto ganhou. Então, o Oldiano Nobby meio que é o termômetro do Toronto Raptors. Quando ele joga bem, normalmente o time consegue vencer. New York Knicks e Miami Heat protagonizaram um baita de um jogo, tá? Foi um jogo muito bom. E o New York Knicks, depois de tirar uma desvantagem de 21 pontos, conseguiu vencer por 100 a 98. Ó, o primeiro quarto começou com o Knicks melhor. O Knicks abriu nove pontos de vantagem nos primeiros minutos. Só que, aos poucos, o Miami Heat foi tomando conta do jogo. O Banderbio teve uma excelente produção. E o Heat conseguiu virar e fechou o primeiro quarto, vencendo por 28 a 25. No segundo quarto, tivemos um jogo bem pau a pau, né? Tivemos, ao todo, cinco mudanças de liderança no segundo quarto. Nenhum time conseguiu ficar muito tempo na frente. Só que o Knicks foi para o intervalo na frente, graças a uma bolaça de três do Quentin Grimes ali no estouro. Na volta do intervalo, aí o Miami Heat deu uma bela de uma desgarrada, né? O terceiro quarto do Heat foi muito bom, muito bom. O Heat dominou o New York Knicks. A defesa do Miami foi muito bem. E no ataque, Jimmy Butler, Banderbio, foram extremamente produtivos. O Heat, em quatro minutos, colocou uma run de 15 a zero, né? E abriu uma vantagem muito boa. E depois de uma and one do Jimmy Butler para cima do Josh Hart, a vantagem subiu para 21 pontos. E o jogo chegou no quarto período com o Miami, assim, tendo a faca e o queijo na mão, sabe? A faca e o queijo na mão. Miami tinha tudo para ganhar. Mas, no quarto período, o Knicks mostrou sua força. A defesa do Knicks foi muito bem no quarto período. E no ataque, o trio Josh Hart, Jalen Branson e RJ Barrett brilhou, né? Esse trio brilhou. Os três tiveram um excelente volume de jogo. E o Knicks conseguiu ir aos poucos, tirando prejuízo, tirando prejuízo. E faltando dois minutos, o RJ Barrett conseguiu uma baita and one, para cima do Banderbio, e virou a partida. O Miami não desistiu, né? O Miami seguiu pressionando, só que o Knicks foi ali se mantendo na frente. O Jalen Branson apareceu muito bem ali no clutch. E depois que o Jimmy Butler errou o último arremesso, né? O arremesso que poderia ter dado a vitória para o time, o jogo acabou com vitória do Knicks. Essa foi a nona vitória do Knicks na temporada e a sexta derrota do Miami Heat. Destaques do Knicks. Jalen Branson, 24 pontos. RJ Barrett, 18. E Emmanuel Quikley entregou 20 pontos saindo do banco. Pelo lado do Miami, vale o destaque para o Banderbio. Terminou o jogo com um baita de um duplo-duplo, 21 pontos e 12 rebotes. E o Jimmy Butler, apesar de ter errado a última bola, terminou o jogo com 23 pontinhos. Indiana Pacers encarou o Detroit Pistons e graças a um quarto período simplesmente maravilhoso, o Indiana venceu 136 a 113. Nós tivemos um jogo, cara, muito pegado durante os três primeiros quartos. Durante os três primeiros quartos, cara, o jogo foi muito parelho, tivemos muitas trocas de liderança. Só que no quarto período, o Indiana simplesmente amassou o Detroit Pistons, cara. O Indiana meteu uma parcial de 39 a 17 no quarto período. 39 a 17 e garantiu a sua nona vitória na temporada. Já o Detroit sofreu sua décima quarta derrota, né? Campanha do Pistons simplesmente horrorosa, horrorosa. O Pistons é, até o momento, pelo menos para mim, a grande decepção da temporada. Eu esperava muito mais desse Detroit Pistons, cara. Esperava muito mais desse Detroit. Lamentável. O Indiana Pacers vive um momento muito bom, né? O ataque do Pacers tem sido surreal nas últimas rodadas. Nos últimos cinco jogos, o Indiana tem uma média de 134,4 pontos, cara. 134,4 pontos de média nos últimos cinco jogos. Bizarro o que esse ataque está produzindo. Bizarro, cara. O Halliburton foi o grande nome da vitória. 26 pontos, 10 assistências e 5 bolas de 3 para o Therese. Mais um duplo-duplo para ele. Mas vale destacar o Miles Turner, que teve uma atuação muito boa. 23 pontos, 10 rebotes e 5 blocos. O Turner foi muito bem na defesa. Pelo lado do Pistons, vale a menção ao Cade Cunningham. Mais um bom jogo do Cade. 31 pontos, mas acabou não sendo o suficiente, né? Faltou ajuda para o Cade Cunningham, principalmente no quarto período. Milwaukee Bucks encarou o Washington Wizards e apesar de não ter sido um jogo tão dominante do Bucks, o time conseguiu vencer por 131 a 128 e foi um jogo histórico para o Milwaukee Bucks. Pela primeira vez na história da franquia, três jogadores marcaram mais de 30 pontos no mesmo jogo. Nunca três jogadores do Bucks marcaram mais de 30 pontos no mesmo jogo. Ontem aconteceu. Yanis, Lillard e Brook Lopes romperam a barreira dos 30 pontos. O Yanis terminou o jogo com 31 pontos. O Damian Lillard também terminou com 31 e 10 assistências. E o Brook Lopes foi o cestinha do time com 39 pontos. Esse, inclusive, foi o Carrier High do Brook Lopes. Na verdade, ele empatou com o seu Carrier High. Empatou com o seu Carrier High. Os três combinaram para, simplesmente, 101 pontos. Foi isso mesmo? 101? Vou até puxar a calculadora aqui, porque matemática não é o meu forte. Mas acho que é 101 mesmo. Mas eu vou confirmar, porque aqui é informação. Aqui eu não gosto de dar informação errada, não. Abri aqui a calculadora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vou fazer aqui, ó. Não sou de humanas, galera. Não sou de... 101 pontos, não sou de exatas, não. Mas 101 pontos, exatamente. Os três combinaram para 101 pontos e fizeram história. Nunca um trio do Bucks marcou mais de 30 pontos no mesmo jogo. Então, jogo histórico para o Bucks. 11ª vitória do time na temporada. Já o Wizards sofreu sua 13ª derrota. Houston Rockets encarou o Denver Nuggets. E eu vou te falar uma coisa, hein. Que atuação dominante do Houston Rockets, cara. A grande verdade é que o Houston dominou o Denver Nuggets. Dominou. 105 a 86. Uma vitória, sabe, com autoridade. Com autoridade. Ó, logo nos primeiros minutos, né, nos primeiros minutos do jogo, o Houston colocou uma run de 8 a 0 e abriu uma vantagem muito boa. O Michael Maloney foi meio que obrigado a pedir timeout, porque o Houston começou dominando. Depois do timeout pedido por ele, o Denver até conseguiu se recuperar, conseguiu tirar um pouquinho do prejuízo. Só que na reta final ali do primeiro quarto, o Houston engatou mais uma run e fechou o primeiro quarto com uma vantagem bem boa. No segundo quarto, aí foi onde o Houston construiu a sua vitória, né. Depois de uma run de 18 a 2, o Rockets abriu 26 pontos. E depois disso, o time só cadenciou o jogo até o final do primeiro tempo. O Houston foi para o intervalo vencendo por 60 a 43. Exatamente. Enfrentando o atual campeão da NBA, o Houston foi para o intervalo vencendo por 60 a 43. Na volta do intervalo, o Houston deu uma leve relaxada, né. O time tirou um pouquinho o pé. O Denver, que não estava jogando bem, conseguiu se aproveitar, apesar de não estar jogando bem. O Denver conseguiu se aproveitar dessa relaxada, né, que o Houston Rockets deu. O Nikola Jokti teve uma excelente produção. E o Denver, ali no comecinho do quarto período, conseguiu cortar o prejuízo para nove pontos. Só que depois de um time-out pedido pelo Emil Doca, o Houston Rockets acordou e fechou muito bem o jogo, meus amigos. Essa foi a oitava vitória do Houston Rockets na temporada, a segunda vitória seguida. E essa foi a sexta derrota do Denver Nuggets, meus amigos. E com essa derrota, o Denver Nuggets diz adeus à Copa da NBA. Denver está eliminado. Eliminado. Eu vou te falar uma coisa, cara. Coletivamente, tá, esse foi um dos piores jogos que eu já vi do Denver. Coletivamente. O Nikola Jokti teve uma atuação maravilhosa, só que o coletivo do Denver foi uma tragédia. Eu acho que o jogador que melhor ilustra esse péssimo desempenho coletivo do Denver ontem foi o Aaron Gordon. O Aaron Gordon, o Aaron Gordon, que na temporada passada foi um dos jogadores mais consistentes do Denver, um dos jogadores mais sólidos do Denver, cara, ontem o Aaron Gordon errou todos os arremessos que ele tentou, cara. Errou todos os arremessos que tentou. O Denver terminou o jogo com aproveitamento de 33,7%. 33,7%. Foi um jogo horrível do Denver, mas o time jogou mal muito por conta da defesa do Rockets. No primeiro tempo, principalmente, cara, a defesa do Rockets foi impecável. Impecável. Denver jogou mal? Jogou. Mas o Rockets teve influência nesse jogo ruim do Denver. Teve muita influência. Falando sobre os destaques individuais do Houston, Jalen Green, grande atuação, 25 pontos, 6 rebotes e 2 roubos de bola pro Jalen Green. Jogou muito bem. E o Alperen Xangun teve mais um jogo excelente, né? O Baby Jokic, o mini Nikola Jokic, teve um grande jogo, 21 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. Grande jogo do Houston Rockets. Vamos falar agora sobre a vitória do Kings pra cima do Minnesota Timberwolves. É, rapaz, o líder do Oeste foi derrotado pelo Kings, e vou te falar, hein? foi derrotado em casa e foi dominado. A grande verdade é que o Kings ontem dominou, o Minnesota venceu por 124 a 111. Durante todo o jogo, o Minnesota ficou na liderança por apenas 79 segundos. 79 segundos. 79 segundos. Esse foi o tempo que o Minnesota liderou o jogo. E de novo, estamos falando do líder do Oeste. Estamos falando da melhor defesa da NBA. Impressionante o que o Kings fez ontem. Logo no primeiro quarto, o Kings conseguiu abrir uma vantagem de 7 pontos. O Harrison Barnes teve uma excelente produção no primeiro quarto, foram 10 pontos marcados por ele. No segundo quarto foi onde o Kings abriu uma boa vantagem. O Kings conseguiu abrir 57 a 35 depois de uma run de 19 a 4. Abriu uma vantagem muito boa. O Minnesota conseguiu fechar o segundo quarto bem e diminuiu o prejuízo pra 6. No comecinho do terceiro quarto, o Alexander Walker matou uma bola de 3 e cortou a diferença pra apenas 2 pontos. Só que depois disso, cara, nada mais deu certo pro Minnesota. O Minnesota fechou o terceiro período com 2 de 10 no perímetro e o Kings voltou a abrir uma vantagem confortável. Fechou o terceiro quarto, vencendo por 92 a 79. E aí no quarto período, o Kings só controlou e garantiu a sua nona vitória na temporada e com um 3-0, né? Um 3-0 na fase de grupos, o Kings garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa da NBA. Darren Fox foi o grande nome do Kings com 36 pontos, 7 rebotes e 12 assistências. Já Minnesota perdeu a sua invencibilidade em casa e sofreu a sua quarta derrota. Coletivamente, não foi um jogo muito bom do Minnesota. O time teve ali os seus destaques. O Anthony Edwards, por exemplo, jogou super bem. Foram 35 pontos pra ele. Só que no geral, não foi um jogo muito bom do Minnesota. O Minnesota deixou a desejar. Será que foi por conta do meu vídeo? Ontem eu fiz um vídeo rasgando elogios ao Minnesota. E aí o time perdeu. Será que teve influência? Será que fui eu que ziquei? Prefiro acreditar que não, porque se toda vez que eu falar de um time, o time começar a perder, mudeu. Aí eu não vou poder falar de mais ninguém. Não vou poder falar de mais ninguém. Brincadeira. Brincadeira. O New Orleans Pelicans encarou o Los Angeles Clippers e conseguiu vencer 116 a 106. O primeiro quarto do Pelicans foi muito bom, principalmente pelo volume do Brandon Ingram. O Ingram teve um primeiro quarto muito forte. Foram 16 pontos pra ele. E o Pelicans abriu 36 a 23. No segundo quarto, o Clippers conseguiu reagir, conseguiu tirar o prejuízo. O Kawhi e o Paul George foram muito bem. E o Clippers foi pro intervalo, perdendo por apenas um ponto. No terceiro quarto, o Paul George e o Kawhi seguiram bem produtivos. O James Harden teve uma boa participação, só que, do outro lado, o Zion Williamson foi simplesmente imparável, meteu 12 pontos e garantiu a liderança do Pelicans. E no quarto período, o ataque do Clippers foi horroroso. O time chutou 2 de 11 pra 3 no quarto período. E na defesa, o Clippers sofreu demais com o Ingram, Zion e Herb Jones. Os três tiveram a produção insana. O Pelicans meteu 31 a 23 no quarto período e garantiu a sua nona vitória na temporada. E foi a quarta vitória nos últimos cinco jogos do Pelicans. O Pelicans realmente vive um momento muito bom. Nove vitórias e sete derrotas na temporada. Já o Clippers sofreu sua oitava derrota. Clippers que tem campanha negativa. São seis vitórias e oito derrotas. Destaques do Pelicans, Zion Williamson e Brandon Ingram. Os dois combinaram para 62 pontos. Grande jogo da dupla. Pelo lado do Clippers, vale o destaque para o Paul George. Foram 34 pontos para ele. Para fechar o vídeo, meus amigos, vou só passar por cima de Celtics e Magic e de Warriors e Spurs. Eu vou só passar por cima porque eu já publiquei aqui no canal as análises desses dois jogos. Então vou só dar um tapa nesses dois confrontos. O Orlando Magic recebeu o Boston Celtics e conseguiu uma grande vitória. 113 a 96. O primeiro quarto do Celtics foi bem melhor do que o do Magic. O primeiro quarto foi dominado pelo Celtics. O Jalen Brown teve uma excelente produção e o Celtics fechou o primeiro quarto vencendo por 11 pontos. No segundo quarto, o Magic conseguiu diminuir o prejuízo. O banco do Magic veio super bem, principalmente o Mo Wagner. O Mo Wagner foi absurdo. Ele e o Co Anthony combinaram para 22 pontos no primeiro tempo e o Orlando chegou a virar o jogo. Só que ali na reta final do primeiro tempo o Porzingis apareceu bem e fez o Celtics ir para o intervalo na vantagem, com oito pontos de vantagem. Só que na volta do intervalo o Porzingis infelizmente não entrou em quadra. Ele sentiu ali a panturrilha e ele acabou fazendo uma falta danada porque sem ele ali para proteger o garrafão o Orlando Magic deitou e rolou. O Magic deitou no garrafão do Celtics no segundo tempo. Principalmente ali no terceiro quarto, o time colocou uma run de 17 a 0 e virou o jogo. E ali no quarto período, cara, foi surreal o que o Orlando fez. O Celtics não teve resposta para o Mo Wagner, não teve resposta para o Paulo Banqueiro. Os dois foram incríveis e o Magic garantiu sua décima primeira vitória na temporada. Foi a sexta vitória seguida do Magic. Já o Celtics sofreu sua quarta derrota. Destaques da vitória do Magic. Mo Wagner, 27 pontos para ele saindo do banco, jogo demais. E o Paulo Banqueiro teve uma atuação muito forte, 23 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Pelo lado do Celtics, o destaque vai para o Jason Taita. Não foi um jogo brilhante, mas ele foi o sextinho do time com 26 pontinhos. É impressionante como o Celtics sentiu falta do Porzingis e também do Drew Holiday. É importante pontuar que o Drew Holiday não jogou ontem por conta de um problema no tornozelo. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal. E sobre Warriors e Spurs, cara, esse aqui, vamos falar a verdade, foi um jogo ruim, tá? Foi um jogo bem ruim, as duas equipes jogaram muito mal, o Golden State fez de tudo para entregar, só que pelo fato do time ter o Stephen Curry, o time venceu por 118 a 112. No primeiro quarto, o Spurs até começou melhor, conseguiu ali abrir uma vantagem de 6 pontos nos primeiros 4 minutos, só que o Golden State fechou o primeiro quarto melhor, o Darius Sarit veio super bem do banco, o Klay Thompson, o Stephen Curry mataram boas bolas e o Warriors fechou o primeiro quarto melhor. No segundo quarto, o Spurs chegou a abrir 9 pontos nos primeiros minutos, só que com o Darius Sarit entrando de novo muito bem, com o Curry, com o Klay matando boas bolas ali, o Golden State conseguiu buscar a virada e foi para o intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Warriors chegou a abrir 14 pontos de vantagem, o Stephen Curry liderou uma run de 18 a 2 e colocou o Golden State 14 pontos na frente, só que nos minutos finais, com o Curry no banco, o Warriors caiu demais de rendimento, o time cometeu uma porrada de turnover idiota e permitiu que o Spurs cortasse a diferença para 5 pontos. No comecinho do quarto período, o Warriors abriu 16 pontos, mas de novo os turnovers mataram o time, o Spurs capitalizou bem em cima desses turnovers e faltando 52 segundos para o jogo acabar, o Spurs cortou a diferença para 4, mas aí o Stephen Curry apareceu muito bem ali no clutch, não desperdiçou os lances livres que cobrou e garantiu a vitória do Golden State Warriors. O Warriors terminou o jogo com a sua oitava vitória e segue vivo na Copa da NBA. Já San Antônio, que já estava eliminado, sofreu sua 13ª derrota e a 11ª seguida. São 11 derrotas seguidas do Spurs, cara. Surreal a fase que esse time vive. O destaque do Golden State foi o Stephen Curry com 35 pontos, mas vale destacar também o Dario Sarit, que veio muito bem do banco com 20. O Golden State terminou o jogo de ontem, cara, com 24 turnovers, velho. 24 turnovers. Surreal, velho. Surreal. Se o time cometesse esse número absurdo de turnovers contra uma equipe um pouquinho mais organizada, tinha perdido o jogo. Mas para a sorte do Warriors, o time estava enfrentando um Spurs muito ruim. A verdade é essa. O time do Spurs é um time ruim, ou pelo menos está sendo ruim, vive um momento horrível. E a outra sorte do Warriors é que o time tinha o Stephen Curry, né? Tinha não, né? Tem o Stephen Curry. E aí, quando você tem o Curry, você meio que pode se dar ao luxo de fazer um jogo todo cagado, porque aí no fim o cara pode decidir o jogo para você. Então, o Warriors ontem venceu na sorte, cara. A verdade é essa. Não teve tanto mérito na vitória, não, cara. Não teve muito mérito na vitória, não, porque não jogou bem. Não jogou bem. Pelo lado do Spurs, vale destacar o Embanama com 22 pontos, Devin Vassel também foi muito bem com 24, mas no geral foi um jogo ruim do Spurs também. O time também cometeu muito turnover, cometeu quase 20 turnovers. o Spurs sofreu alguns apagões inacreditáveis durante o jogo. Então, assim, foi um jogo ruim onde o Warriors venceu muito por conta da ruindade do Spurs e do Stephen Curry. A verdade é essa. Se quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo também no canal. Meus amigos, é isso, tá? Esses foram os jogos que rolaram ontem. reforçando, esses jogos foram válidos tanto pela temporada regular como pela Copa da NBA. Então, os jogos valeram para os dois. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. É muito importante você fazer isso porque ajuda no crescimento do canal. Se você não tem o NBA League Pass e quer ter, recomendo que você assine usando o link que está no primeiro comentário fixado, cara, porque usando esse link você consegue um desconto em um período de teste gratuito. O League Pass, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e se cadastrando usando esse link você consegue todos esses benefícios. Então, não perca essa oportunidade. E é isso, gente. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Ótimo sábado para todo mundo. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.